Uma vez feitos servos da justiça, Deus espera uma nova postura de todos nós, uma nova postura quanto aos nossos relacionamentos, uma nova postura com relação a nossa relação com ele próprio, uma nova postura com relação ao nosso semelhante. E é nesse contexto, no que diz respeito àquilo que Deus espera de nós, que no verso 14 de Galatas capítulo 5, Paulo diz assim, Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você percebe? O amor é um dos aspectos que melhor define se verdadeiramente nascemos de novo ou não, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, segundo o momento, olhe para o pastor de hoje, tá bom? Segundo o momento, olhe para o pastor de hoje. Apenas aquele, apenas aquele que recebeu uma nova natureza por meio do evangelho de Jesus Cristo, pode efetivamente amar ao seu próximo como a si mesmo. Não esse é o nosso tema? O amor no poder do Espírito Santo. Portanto, portanto, estou dizendo para vocês, que apenas aquele que recebeu uma nova natureza, apenas aquele que por meio do evangelho de Jesus Cristo, se tornou uma nova criatura, pode efetivamente amar ao seu próximo como a si mesmo. João diz em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ah, irmãos, esse é um fato inafastável. O amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Portanto, preste atenção. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? Portanto, perceba como esse segundo momento é tão importante. Apenas aquele que recebeu uma nova natureza por meio do evangelho de Jesus Cristo, pode efetivamente amar ao seu próximo. Por quê? Porque o amor procede de Deus. Você só pode, de fato, amar com a ajuda de Deus. Todo amor que não procede de Deus é uma mera caricatura daquilo que deveria ser. Portanto, Paulo diz no verso 15 do texto que nós lemos. Galatas 5, 15. Se nós nos mordemos e se nós nos devoramos uns aos outros, se nós mutuamente nos destruímos, o amor de Deus, de fato, não está em nosso meio. E nós não somos novas criaturas coisa nenhuma. Pelo contrário, estaremos nos comportando como os inimigos que Paulo estava tentando combater quando escrevia esse documento para auxiliar as igrejas recém-plantadas. Aqueles que eram conhecidos como judaizantes, que queriam resgatar a lei, que queriam permanecer agrilhoando, algemando o povo do Senhor. Portanto, Paulo diz que nós não devemos nos comportar dessa maneira. Nos mordendo, nos devorando, nos destruindo mutuamente. Pelo contrário, nós somos o povo do Senhor. E nós somos chamados a nos amarmos uns aos outros. Contudo, isso só será possível com a graça de Deus. Porque é Deus quem efetivamente pode nos auxiliar para que possamos amar uns aos outros. Amor, irmãos. Preste atenção. Amor só no poder do Espírito Santo. Amor só por meio da graça de Deus. O amor genuíno. O amor que é bíblico. O amor que serve para a glória de Deus. E esse amor, ele vai permear todas as esferas da nossa vida. Desde o nosso relacionamento com Deus, a quem devemos amar acima de todas as coisas, com toda a nossa força e com todo o nosso ser, até o nosso próximo a quem nós devemos amar, assim como nós amamos a nós mesmos. Isso só é possível através da graça de Deus no poder do Espírito. Senão, esse amor não passará de uma sombra daquilo que de fato deveria ser. Você consegue compreender isso? Ah, com certeza absoluta. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais.